Salve rapaziada do Mamute 22, a gente parou aqui no Jardim Canadá no posto de gasolina pra trocar de moto Acabamos de andar na Street Bob aqui 2013, que está disponível na Doni Motos Se você não viu o nosso vídeo, eu vou deixar aqui no card, dá uma conferida nesse vídeo Agora a gente vai dar um rolezão na India Scout Essa moto, que sinceramente, ela tem um charme especial É a moto 2016, né Gabriel? Gabriel está aqui comigo, ele vai falar um pouco dessa moto pra gente Moto fenomenal, a India saiu do Brasil, mas não deixou nada a desejar Hoje em dia, tudo que precisa de India é muito fácil Qualquer concessionária troca, vocês conseguem Questão de reposição de peça, até de indicação de manutenção também É muito tranquilo Se Deus quiser, já já está voltando pro Brasil Show de bola, vamos torcer, eu estou torcendo por isso também, viu? É uma moto muito legal Ela tem o banco solo aqui, mas vai o banco do garoto também Show Aqui colocou um acabamento de alguns clientes, pode tirar Pra dar seu charme aí também, né? O antigo dono dela era um pouco roqueiro, gostava pra caramba Muito legal Legal Ele era muito conservador, ele é dono do motoclube, né? Legal Ele é um dos presidentes, né? Presidente do motoclube Pode crer O cara é top Da hora O cara é fino Clientasse o nosso da loja Aqui ele colocou nela um farol amarelo também Que na verdade, ele colocou a lâmpada amarela e uma película amarela também Deu uma pegada mais vintage pra moto Foi muito legal Pneu zero Moto toda revisada É, o pneu tá zerinho, galera Moto revisada Então é pegar e partir e ser feliz, cara Então a gente vai voltar agora pra BH, né? Nossa, mostra Você vai ver o desenvolvimento dessa moto aí Galera, eu não conheço essa moto Tô muito curioso Porque quando eu procurei Eu até comentei com eles no outro vídeo até Que quando eu tava pra pegar a Iron 883 Eu fiquei de olho nessa moto Fiquei pesquisando Fiquei super na dúvida Acabei optando pela Harley Pra ter uma Harley também, né? Na época Mas eu sou muito curioso pra saber como que é essa moto Então vamos conhecer E cara, olha a lateral daqui dessa moto Onde que liga a moto? Que charme É no meio do motor, cara Que... Mano, é incrível Assim, a construção da moto Ela já chama muita atenção Pelos detalhes É muito impecável, assim A moto realmente é uma obra de arte, né? É demais E essa cor aqui é a cor original da Índia, né? Sim É o que é patenteado pela Índia também Show, show Então demorou Vamos rodar Vamos partir Demorou, galera? E é emoção, hein? Hoje você me fez sentir várias emoções, parceiro Muito obrigado também, viu? Show de bola Vamos nessa Nossa, senti Que isso? Sentei na moto A bota é leve, mano Não sei nem ligar Dei o partido Ó Liguei aqui, show Deixa eu ver aqui, slide Onde que liga, mano? Libera o motor Libera aqui Bate aqui Beleza Ligou Nossa, moto Que pegada, hein, galera? Pode ir na frente, cara Moto leve, galera Pedaleiras estendidas também Aqui, ó Nessa pegada Nossa, olha o motor da Índia Galera do céu Que universo que é esse Que nós estamos entrando agora Meu Deus Eu tô impressionado com essa moto Que isso, cara? Não parece que tá Não parece nem que é uma custom Sei lá, cara É muito diferente da Harley Da pegada Harley Davidson, né? Desde sonorização de motor Nossa, dirigibilidade dessa moto Galera Meu Deus Nunca, nunca andei numa moto assim Primeira vez que eu tô andando na Índia Tô bem impactado assim Com a pegada da moto Aqui essa moto não tá com escapamento Então não tem aquele somzão, né? Ela tá com som mais apagadinho Mas você consegue escutar o som original Assim, de fábrica Que é gostoso também Ela tem uma pegada interessantíssima Ela tem um guidom um pouco mais alto, né? Que a Harley é a Street Bob Que a gente acabou de andar Que dá um visual um pouco mais Cruiser, né? Custom Nossa, a dirigibilidade dela Eu tô impressionado Eu tô um pouco barbeiro aqui, galera Mas já já eu vou entender Como funciona essa beleza Passando no tuneuzinho Dá aquela brincadeira, né? Com certeza Tô um pouco desorientado aqui Na pegada Quando anda devagar na moto A pegada é outra Nossa, a resposta de aceleração dela É legal, viu? Bem interessante Vamos ver agora ali Na pista Motos estradeiras Nada melhor do que jogar ela No ambiente natural, né? O animalzinho Ele quer funcionar Ele quer correr O animalzinho No caso a máquina, né? Vamos nessa É uma resposta Assustadora Nossa, galera Que delícia Essa moto Tô impressionado Ela é bem mais leve Não é um bancão muito grande Sabe? É um banco mais É um banco menorzinho Mas é um banco que dá um certo conforto Não sei se tão confortável Como a Harley ali Não sei se em muitas horas de estrada Ele vai pedir assim Vai deixar o seu glúteo doendo Tá ligado, né? Nossa, a resposta Eu tô 120 aqui Você tá doido A moto E você chama Ela responde Eu tô impressionado Por que que acontece? Tô achando até uma coisa meio similar Com a Estre institui Em funcionamento de motor Esse motor Eu acho que ele é mais moderno Do que a construção De Iron, né? A construção da Iron Que eu já Que eu tenho mais costume Assim Eu tô achando Do caralho Essa moto, galera Do caralho Que experiência, cara Então se você se interessou Por essa moto Quer ter um pouco Mais de noção Desse brinquedo aqui Cara Entre em contato com o Gabriel Aí Vou deixar o telefone dele Aqui embaixo Vou deixar o telefone dele Do Kiko Na descrição Entre em contato Com esses caras E vai Ver essa moto de perto Porque essa moto Está um espetáculo É impressionante A qualidade Das motos Da Donny Fica impressionado Muito gostoso Muito gostoso Olha lá Deixa eu ir ali Do lado dele Para pegar o bicho Show de bola E o visual Daqui de fora Da Street Bob Também é um espetáculo Não é, galera Eu acho que a calibragem Desse pneu aqui Está um pouco dura Demais Ele está dando uns pulinhos Assim A suspensão, cara É muito boa Também Estou achando legal Galera É um rolezinho, né Dá vontade de pegar E sair Rodando Nessa beleza Lá para São Paulo Lá para São Paulo E aí, bicho Olha o de Street Bob Que estilosa Essa moto Aqui de fora A moto A visualização dela Aqui Porra Estilo, galera Muito estilo Eu estou impressionado Com a Índia Nunca tinha andado Na Índia Não conhecia A qualidade Do motor Índia E estou impressionado A ciclística É muito boa Muito legal Muito legal Estou assim Bobo Índia Scout Galera Está disponível Lá na Doni Motors Se você ficou curioso Para ver essa moto De perto Não perca tempo A moto Assim Muito bonita Muito bem cuidada Padrão Doni Motors Padrão é Doni Motors Galera Olha lá Bichão Aí sim É o estilo Né galera O estilo É o estilo Dá uma puxada Aqui nela Agora É galera A moto chega em 120 A gente não sabe Nem o que está acontecendo Viu É muito gostosa Eu sou um cara Apaixonado por moto Acompanho mercado De moto É impressionante A qualidade E a diferença Também Né Desse universo Do motociclismo Cada moto Com sua peculiaridade E mostrando Uma identidade Muito própria E ao mesmo tempo É muito prazeroso Andar em diferentes tipos De moto Gostei muito Da Índia Antô Em barras Barcado Galera Muito legal A pegada Dela Ciclística Interessantíssima Que delícia Queria agradecer A equipe Da galera Da Tony Motos A galera Que me recebeu Muito bem Lá hoje No nosso primeiro Contato De parceria Que já foi Muito legal E fiquem ligados Galera Que vai ter vídeo novo Muito vídeo novo Legal pra vocês Vamos tentar Estar produzindo Vídeos novos De pelo menos De 15 a 30 dias Alguma novidade A Tony Motos Vai trazer Através Do Mamute 22 Então se você Não conhece O Instagram Do Mamute 22 Passa lá No Instagram Do Mamute 22 E vai conhecer Um pouco Do nosso trabalho Lá no Instagram E aproveita Também E segue Os caras Da Tony Motos Eles estão lançando Um sorteio Agora Entra lá No Instagram Dos caras Eles vão Disponibilizar Um brinde Muito legal Pra vocês Que segue O Instagram Da Tony Então fiquem ligados Que Novidade Bombando Novidades Bombando Na Tony Motos No Mamute 22 Essa parceria Que vai longe A gente A gente pega Uma moto Nova As vezes A gente Estranha Algumas coisas Os detalhes Mas é Muito legal Essa moto Aqui Primeira voltinha Que eu dei Já estava Estranhando A dirigibilidade Dela E agora Eu já estou Me sentindo Mais à vontade Normal né A pegada De câmbio Dela De passar marcha Também é bem Diferente Das motos Que eu já andei Na vida Bem diferente Mas é bem legal É bem interessante Ela passa marcha Bem Com precisão A embreagem Também é bem Legal Tem aquele charme Das motos Mais cruiser Né Custom Uma pegada Mais durinha Que é normal Desse tipo De moto Mas cara A India Estou impressionado Com a qualidade Desse motor Da digeribilidade Dessa moto Que moto Espetacular Fiquei bobo Gostei muito Dessa moto Só não estou Podendo fazer Besteira Agora Mas que moto Espetacular Galera Show de bola Galera Chegando lá Vou falar Para o Gabriel Falar um pouco Mais A gente já falou Um pouco Sobre essa moto Acho que nem precisa Na verdade A gente já falou Um pouco Dessa moto E é isso Galera Siga o Mamute22 No Youtube Siga o Mamute22 No Instagram E não se esqueça De passar lá Na Doni Motos Para conferir As novidades Entra a moto Lá galera Toda hora Tem coisa nova Então assim Se você está Procurando moto Uma moto Muito específica Que não tem lá Ainda Fiquem ligados Que logo Pode ter E eles Eles vão Atrás das motos Incrível Incrível Que é ter A moto Dos seus sonhos Beleza galera Vou deixar aqui O meu grande abraço Para vocês Obrigado por seguir O Mamute22 Muito obrigado Aos novos inscritos Que estão chegando E trocando Muito sempre Eu fico muito feliz E muito grato Por saber que existe Uma Uma parceria De vocês também Falou galera Fui Doido hein Curti irmão Da hora mano Eis a questão Eis a questão Deixa eu parar ela Mais ali pra cima Uau Valeu